Para Mulheres na Ciência Eu olhei pela primeira vez e falei, nossa, o mundo é muito maior do que esse meu mundinho aqui. Todo ser humano quer aprender isso, quer saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, e aí, a vida é só isso? Mas essas são umas questões que a gente pode tentar, de certa forma, aliviar o coração do ser humano com astronomia, estudando astronomia, buscando respostas para isso. Eu fui a primeira da minha família a chegar à universidade, a família inteira. Então eu não tive nenhuma referência dentro de casa, só de cozinha, essas coisas. Na verdade, a minha avó me criou para ser uma dona de casa perfeita. Eu sei costurar, eu sei bordar, eu sei pintar, eu sei fazer tudo o que uma dona de casa dos tempos antigos deveria ser capaz de fazer para ficar em casa inteira com a dona da família e de filhos. Então, eu lembro, a primeira vez que eu olhei para o céu, foi um professor de ciências, meu Luciano, eu lembro até hoje. Ele era ufólogo, então ele tinha uma fixação, ele achava que tinha sido abduzido uma vez por extraterrestres, né? Falou para todos os estudantes, né? Que, na verdade, o nosso destino poderia estar entre as estrelas. Bom, no meu caso, ele acertou, né? Porque eu trabalho especificamente com estrelas. Eu gosto de cozinhar de maneira geral, assim, eu gosto de fazer, por exemplo, um jantar para a minha família. Eu adoro meus temperos, olha aqui. Ela falou nisso, ontem eu fui para o... Esse final de semana eu fui no mercado municipal e eu aproveitei para comprar uns temperos indianos para fazer chicken chicken masala, que é, na verdade, é uma comida inglesa, indiana, só que eu comia muito na Inglaterra. E é assim que eu gosto de experimentar na cozinha. E, bom, o cientista também faz essas coisas. Misturar, ver se vai explodir ou não. Passo o dia inteiro trabalhando, chego à noite, às vezes estou estressada, vou para a academia. Eu tive um blog onde eu explicava algumas questões, as pessoas me perguntavam, tinha um tema, perguntei a um astrônomo. Quando o meu estudo se deve ao sistema público de ensino, que é o que eu falei, que eu tenho a obrigação moral de repor isso e fazer alguma coisa para o ensino público. No ISAS, na agência espacial japonesa, eles têm uma lojinha, né? Então, quando eu vi esses ímãs de geladeira, assim, eu comprei inicialmente para dar para minha mãe, mas depois eu não tive coragem. Não, senta aqui você, meu irmão. Deixa eu filmar você um pouquinho também. Você fez parte da minha vida. Sempre que eu posso, eu viado. Pós-Iguaçu? Pós-Iguaçu, numa reunião. Esse aqui foi quando eu escalei o Mount Fuji, no Japão. Acampar é fantástico. Aqui minha família. Então, são três gerações de mulheres aqui da família. Esse é Egito, é a Bucimbel. Holanda, Inglaterra, mais Egito. Essa foi a festa de inauguração do SOAR, do Telescópio Brasileiro, que está instalado no Chile, né? Agora eu vou mostrar para vocês a sala de controle do Telescópio SOAR, que é um telescópio brasileiro, e que a gente pode controlar aqui nessa sala. É que, na verdade, todos os grandes telescópios, hoje em dia, o Gêmino, o SOAR, você opera eles de uma sala de controle como essa. Independente se você está aqui ou se você está lá no sítio, no observatório em si. Eu fiquei dois anos trabalhando no SOAR, na montanha. Aliás, nessa montanha aqui, onde eu tinha que pegar o carro e ir até lá, e passar noites e mais noites observando e fazendo testes com equipamento. E foi uma experiência mágica. Esses telescópios no nível vermelho são técnicas desenvolvidas de instrumentação de física. Por isso que se chama, em geral, essa área de astrofísica. Esses dois telescópios são os telescópios terrestres que eu uso para a minha pesquisa. São fundamentais para a astronomia brasileira. Provavelmente um dos melhores investimentos da astronomia nos últimos anos. E que colocou, de certa forma, a astronomia brasileira no nível da astronomia mundial. Aqui a gente produz pesquisa de ponta, assim como qualquer pesquisador em qualquer lugar do planeta. O prêmio, ele veio numa excelente hora. Claro que você fica surpresa. Eu estava naquele turbilhão ali da reunião, muitas coisas acontecendo. Eu tinha esquecido da data, né? Então, quando eu recebi o e-mail, foi uma surpresa enorme, assim. Muito legal. Foi uma noite, um dia, assim, bastante emocionante para mim. Eu sei mesmo. E quando a gente fala de tempo de vida de uma estrela, é uma coisa bastante difícil para a gente, porque a gente vive tão menos que elas, né? Então, elas demoram um tempo grande para nascer. Na verdade, você tem essas regiões de formação estelar, que, falando de forma simples, seriam os berçários estelares, onde várias estrelas estão se formando ao mesmo tempo. Então, elas têm um período onde elas ainda estão envolta, com todo aquele envoltório. Mas a gente fala que ela nasceu, realmente, quando ela começa a ter reações nucleares no centro dela. Ou seja, quando ela começa a queimar o hidrogênio. Aí a gente fala que essa estrela já nasceu. A gente não consegue ter informação do nascimento delas, porque ela está envolta ainda naquele casulinho que ela está nascendo. Ela já está formada. Depois disso, é que ela se livra de todo esse casulo. Então, eu tenho aí, com isso, a distribuição de energia dessas estrelas no infravermelho. E, com isso, eu consigo detectar, por exemplo, saber a temperatura do objeto que está dentro, a luminosidade. Que é um tipo de estrela que não é muito estudado, não é muito conhecido pela dificuldade observacional. Ela é astrofísica observacional. Ela observa e depois, evidentemente, formula modelos e hipóteses que podem ser testados, então, como toda pesquisa científica. Mas é numa área ainda pouco desenvolvida na astronomia. Então, driblar todas essas dificuldades que qualquer mulher dribla todos os dias, faz parte da rotina da mulher cientista também. Puxa vida, que bom que eu estou aqui, que tenho potencial para continuar, tenho dinheiro para continuar e seguir minha vida adiante. Ou seja, alguém confiou em mim. Isso é muito bom. O Brasil precisa de ciência. A ciência precisa das mulheres.